E vamos pra quarta rodada. Empatou. Quarta rodada. Quarta? É. Mas a gente já passou quantas rodadas? Três. Jura? Eu achei que fosse duas, porque você bebeu uma vez, eu bebi outra. Aí depois você bebeu a terceira. A terceira ninguém fez, e aí vamos pra quarta. Vamos pra quarta. E a quinta é a decisão. Tô na na na. Vai, tenta não demorar pra falar, tá? Um, dois, três e... Livro. Rosa. Ventilador. Flor. Espelho. Elevador. Flor marmelida. Porta. Ela já perdeu. Põe só um pouquinho. Botar assim, ó. Quando Kroosch chega, desde Nani Farias me enviou uma solicitação. O que você tá olhando? Apareceu aí no seu celular. Vamos botar assim? Gente, eu já gravei vídeos hoje, por isso que eu tô com a mesma roupa, tá? Vou morrer. A tia tem que gravar você bebendo. Vou fazer de novo, né? Vou ter que ser quarta vez. Não vai ver tudo. Deixa eu me guardar aqui. Que nojo. Desculpem pelo barulho. Se vocês ouvirem. Vamos. Desculpa, galera. Que no meu coração. Peraí, deixa eu arrumar você aí. Não, assim tá bom. Tá bem. Vamos lá. Quinta e última rodada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu não vou beber que eu sou. Chicote. Hã? Já? Tem que contar até três. Um, dois, três. Impressora. Chicote. Espelho. Cowboy. A. Chapéu. B. Oh! Ganhei! Velho. Eu ganhei, mas eu ganhei nada. Tá bom. Velho. Velho. Oeste. C. Noroeste. D. Leste. F. Oeste. G. Norte. H. Sul. I. J. I. H. Maria. Maria. Boneca. Boneco. Short. Calça. Tênis. Estilo. Crocs. Sapatilha. Boneco de neve. Olá. Cabelo. Eu já disse. Isso. Cabelo cacheado. Não, eu já disse. Eu tinha falado cabelo. Não, peraí. Eu falei. Vamos continuar, vai. Ahn. Sua vista. Olho. Vidro. Azul. Tela. Quente. Capa. Gelada. Arquinho. Cortina. Tiara. Eu acho que você já falou. Eu falei arquinho. Tá. Janela. Laço. Cabelo loiro. Bonita. Feio. Fita. Rinho. Festa. Cílio. Copo. Nariz. Prato. Caca de nariz. Bolo. Bolo. Bolo de chocolate. Carregador. De celular. Branco. Ai, que susto. Preto. Ró. Vermelho. Rosa. Damasco. Dado. Dinamarca. Estadios Unidos. Alemanha. Disney. Orlando. Avião. 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 França. O avião. Carro, então. Que? Carro. Viaje. Mó. Pop 100. Que? Pop 100. Aeroporto. De congonhas. Galinha. Galo. Nem tá aparecendo assim. Ovo. Eu sei que não tá aparecendo. É que eu sou baixinha. Ovo. De codorna. Xuxa. Charlie. Você não falou, eu ganhei. Não falou. Ai, você não deu 5 segundos. Tá bom. Tu fala. Não, eu perdi mesmo. Não perdeu não. Perdi. Eu quero beber aquela água com sol que eu não bebi. Eu não senti o gosto direito. Eu senti. Tá bom. Então vamos pôr o sal. O vídeo já teve 15 minutos. Vai ficar chato. Ai, meu Deus. O sal tá aqui, ó. Se vocês quiserem ver. Ai, meu Deus. Ai, aaa. Corta essa parte. Cadê a história? Tá no quarto dela. Tá dormindo? Vitória. Desculpa, hein, tá, gente? A gente corta a parte. Eu corto essa parte, tá acima do vídeo pra mim. Ou a gente coloca em preto e branco. É erro. Colocamos o sal. Vou colocar essa parte em preto e branco. Agora eu vou beber. Agora ela vai beber. Não bebe tudo. Eu quero tomar um pouquinho. Não bebe tudo, não. Ah! Que nojo! Deixa eu pegar esse sal daqui. Você já bebeu quase todo o sal. Põe aqui. Então tá certo. Eu perdi mesmo. E eu vou perder. Agora só ela aqui, porque vai dar 17 segundos. 17 segundos. Parece a água da... Nossa, parece a água da praia. Por isso que vocês tinham uma água salgada. Eu já bebi sem querer, viu? Agora, gente. Também logo aqui. Vem. Tô. Eu não consigo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo. A gente sabe. Inscreva-se no meu canal ou no canal dela. Vai estar... Vai estar... A descrição do canal dela vai estar aqui embaixo. Tá aqui embaixo. O link do canal dela vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. Não, vai estar no seu canal. É. No meu canal. Se você estiver assistindo no meu canal, o link do canal dela vai estar aqui embaixo. Se você estiver assistindo no canal dela, o link do canal... Do meu canal vai estar aqui embaixo. E... Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo. E a gente foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.